Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, a liturgia da palavra de hoje nos coloca diante de Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, Jesus que estava em plena missão, nos diz o evangelista Lucas, Jesus estava expulsando o demônio, ou seja, Jesus estava exercendo a sua missão, e uma missão importante que Jesus tinha, era também de expulsar demônios, de libertar as pessoas da escravidão do demônio, e Jesus liberta como nós ouvimos a pessoa, mas Jesus ao exercer a sua missão, ele também é criticado, é caluniado, como todos aqueles que exercem a sua missão, então quando nós nos decidimos por seguir Jesus, quando nós nos decidimos por evangelizar, por anunciar o reino de Deus, muitas vezes nós também somos incompreendidos, somos ridicularizados, muitas vezes somos caluniados, e com Jesus não foi diferente, mesmo sendo ele o filho de Deus, o próprio Deus, ele também sofreu na pele tudo isso, então como eu dizia, Jesus estava expulsando demônios, e hoje nós também temos que expulsar os demônios, e são muitos os demônios, existem demônios de muitos tipos, e o demônio ele age de várias formas, o demônio da indiferença, o demônio do egoísmo, o demônio do rancor, do ódio, e nós como discípulos de Jesus, nós temos que ajudar as pessoas a se libertarem também destes demônios, que também nos levam a morte espiritual, então como Jesus nós temos que fazer a nossa missão, anunciar o reino de Deus, expulsar demônios, libertar as pessoas da escravidão do mal, e Jesus fez isto com muito amor, por onde Jesus passava, ele só fazia o bem, curava os doentes, devolvia a vista aos cegos, e libertava as pessoas do demônio, e Jesus como eu disse, foi duramente criticado, por conta disso, mas em momento algum Jesus abandonou a sua missão, mesmo as pessoas acusando Jesus, dizendo que é pelo dedo de Beuzebul que ele expulsa demônios, e aí Jesus vai questionar, mas como que eu posso libertar as pessoas do demônio, pelo próprio demônio, se eu expulso em nome do demônio, vocês expulso em nome de quem? Então Jesus mostra, que é pelo dedo de Deus, que é pela força de Deus, que ele expulsa demônios, e anuncia o reino de Deus, então meus queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós aqui, tendo recebido o batismo, o Espírito Santo, que nós possamos no mundo, infelizmente, nós vivemos em um mundo difícil, cercado pela maldade, cercado pela violência, por tantos e tantos demônios que existem, que nós, fortalecidos pelo poder de Deus, possamos anunciar o reino de Deus, e assim afugentar todos os demônios que existem. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.